Se deste teu olhar se fez a poesia, o que eu farei? Se quando ouço tua voz, ouço as melodias caídas do céu Se roubas o brilho das luzes e as luzes se apagam ao você chegar Se ensinas a vida que a vida é tamanha e é feita pra te enfeitar Se tomas o belo das flores de tantos amores que a arte criou Se te adorna com a flora do mundo e o mundo se acaba a seu bel prazer Se detens o segredo dos deuses pela formosura que eles o formou Se mantém tantos num cativeiro enfeitiçados pelo teu amor Pelo teu amor Se mantém tantos num cativeiro na sua vida Se este teu olhar se fez a poesia, o que eu farei? Se quando ouço tua voz ouço as melodias caídas do céu Se roubas o brilho das luzes e as luzes se apagam ao você chegar Se ensinas a vida que a vida é tamanha e é feita pra te enfeitar Se tomas o belo das flores de tantos amores que a arte criou Se te adorna com a flora do mundo e o mundo se acaba a seu bel prazer Se detens o segredo dos deuses pela formosura que eles o formou Se mantém tantos no cativeiro enfeitiçados pelo teu amor Pelo teu amor